Questão bacana, qual das alternativas a seguir pertence a um grupo diferente das demais? Aí temos tigre, zebra, girafa e elefante. Poxa, o tigre mama, a zebra mama, a girafa mama, o elefante mama, são mamíferos, então nada. Na teoria, você vai olhar se vai falar tigre de sílaba, zebra de sílaba, girafa trisílaba, elefante, policílaba, não tem nada a ver a lógica. Olhando de novo aqui, você vai ver que o final dele termina com tigre é, vogal, zebra A, vogal, girafa A, vogal, elefante E, vogal. Aí você vai falar assim, não, então tigre começa com T, zebra com Z, consoante, girafa com G, elefante com E. Será que é isso mesmo? Não, não é isso. Não é pra pegar quem com métrico inicial diferente. A pergunta é, qual, qual da alternativa pertence a um grupo diferente, um grupo. Vamos lá. A zebra, a girafa e o elefante são animais africanos e o tigre é um animal asiático. Tem até aquela coisa da geografia, os sete tigres asiáticos, que são os países da Ásia mais, economicamente, mais ricos, chamados tigres asiáticos. Tá, mas será que funciona com isso? Vamos ver. O tigre é um animal carnívoro. Se alimenta de carne. Zebra, girafa e o elefante são animais herbívoros. Não se alimenta de carne. Logo, claro, evidentemente toda, o tigre é de um grupinho diferente do, da zebra, girafa, elefante, gabarito, letralha aprovado. Acabou não. Se gostou, taca o like aí, taca o dedo aí no joinha, no ok. Ativa o sininho, que se inscreva primeiro, clica em inscrever-se, vai no sininho das notificações, marca aí todas, vai ficar o sininho pretinho e vai no like. Seu irmão tá aí perto, sua irmã, sua mãe, sua tia, seu pai, seus amigos, pede pra se inscrever aí, pra dar um likezinho, ajuda o nosso canal aí, nosso trabalho, tá certo? Tá estudando aí, tô estudando, tem mais uma pessoa. Dá essa moral pra nós aí, vamos ficar muito feliz. Não paga nada, não precisa fazer cadastro, é só, tem a boa vontade de dar o like, clicar em inscrever-se, vamos continuar, acabou aqui, não, não, vamos continuar. E aí deixa comentar se tá gostando, se não tá, se quer questões desse tipo, de outro tipo, qual banca, qual concurso, que a gente vai ter o maior prazer de fazer e resolver questões aqui com você.